Foi publicado hoje o edital do leilão que vai ampliar a faixa de transmissão de internet móvel da quarta geração. O 4G pode ser acessado em smartphones e tablets, por exemplo. Com a medida, vai ser possível levar telefonia móvel e internet em banda larga de alta velocidade para mais cidades brasileiras, inclusive nas áreas rurais. A grande mudança que vai ter é que nós vamos ter agora uma inclusão digital verdadeira. Principalmente nos municípios menores do Brasil. Aqueles que estão em municípios abaixo de 100 mil habitantes, a população vai poder dispor com esse novo leilão em serviços de banda larga da ordem de 30 a 40 megabits por segundo na sua casa. Hoje é muito difícil nesses municípios pequenos no Brasil ter acesso à tecnologia dessa forma. O edital pode ser consultado na internet na página da Anatel.